Nesse próximo final de semana acontece na cidade de Ariquemes a terceira etapa da Liga de Judô do Estado de Rondônia e a Academia CrossFan está se destacando. Estamos aqui com o Leandro Gomes. Leandro, fala pra gente como é que está a sua equipe e assim, o que vocês estão esperando nesse próximo final de semana? Bom, esse próximo final de semana nós vamos ter uma competição bem acirrada lá em Ariquemes. Até então, nas duas primeiras etapas, nós ficamos na primeira em primeiro, na segunda etapa ficamos em segundo, se a gente manter o segundo colocado, de acordo com as minhas contas aqui, nós vamos ficar em primeiro do Estado, a nossa academia. A nossa academia CrossFan, ela apoia vários projetos como Cândido Portinari, Maria Lira nas escolas e também com alguns alunos da Polícia Mirim. Esses alunos todos, nós vamos fazer um ajuntamento deles e nós vamos fazer uma equipe e vamos a Ariquemes mais uma vez fora da nossa cidade para tentar angariar esse efeito, essas medalhas, esses troféus. Cada um vai receber a sua medalha em cada categoria e também vai no final, no geral, a gente pode estar recebendo um primeiro lugar tanto no masculino quanto no feminino. Não é só a luta que nós estamos competindo lá, nós vamos lá não só para competir nas lutas, mas nos katas também. O judô também tem que atar. A gente sempre fala, cara, tem que ter que atar, mas o judô também tem. É que no nosso estado não se praticava, por exemplo, a Federação de Judô do Estado de Rondônia, ela não tem competição de katá. A Liga trouxe. A gente está falando que a gente está trazendo o judô de Jigoro Kano, criador de judô. A gente pega o pessoal dos projetos, traz para a academia, dá uma intensificada nos treinos aqui, uma interação entre eles, porque daí acaba treinando com as mesmas pessoas, você acaba lutando com as pessoas, sabendo mais ou menos como é que a pessoa luta. Nós fazemos essa junta, cada um de um projeto e tal, eles vão se encontrar, e aí é como se fosse novo para eles, porque eles vão lutar na academia com alunos que ele não é acostumado a lutar. E é o que vai acontecer na competição, vai lutar com atletas, alunos lá, que eles não são acostumados a lutar.